Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre alguns conceitos básicos de física matemática. Na aula de hoje eu vou aqui abrir a conta manual para o pessoal que nunca conseguiu entender aí, fazer tipo passo a passo, todos os detalhes da mudança de sistema de coordenadas. Então inicialmente a gente vai justificar o porquê que a gente estuda esse tipo de coisa na física matemática em algumas aulas de matemática também, na aula de transformações ortogonais e por aí vai. E por que é importante a gente entender a justificativa física por trás dessa análise? Então para a gente não perder tempo vamos começar. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o seguinte, por que a gente estuda mudanças em sistemas de coordenadas? E por que a gente impõe que algumas grandezas físicas elas não variem quando o sistema de coordenadas é modificado? Então a gente impõe isso pelo seguinte fato de que? Você quer uma física, ou seja, uma ciência, um objeto científico que vai ser analisado por diferentes pessoas em diferentes locais do planeta e você quer que eles concordem sobre a existência de um fenômeno físico, você precisa que esse fenômeno seja invariante à mudança de sistema de coordenadas. O que isso significa? Significa o seguinte, se eu medir alguma determinada característica física, que eu quero analisar, hoje, aqui na minha casa, e você mece aí na sua casa amanhã em outro lugar do planeta Terra, a gente precisa que os objetos físicos relevantes, que são aqueles que determinam as leis físicas, eles sejam independentes dessa mudança de observador e referencial. Então, por isso que a gente estuda sistemas onde você tem mudanças nas coordenadas, a gente estuda situações onde há mudança no sistema de coordenadas. Tá, pessoal? Então essa é a justificativa principal. Outra coisa importante, aqui na nossa análise, a gente vai estudar apenas como os vetores, os escalares, os pseudoescalares, os pseudovetores, etc., se transformam. Definição formal de vetor, ela envolve classes de equivalências, e a gente precisa, sim, ser muito cauteloso quando a gente vai falar em nível de precisão de matemática. O nível de precisão de matemática que a gente vai usar aqui é baixo. A gente vai falar simplesmente, a gente vai discutir simplesmente como um vetor se transforma, como a gente espera que essa transformação de um vetor, quais são as características que a gente espera dessa transformação. Quando a gente vai falar mais precisamente o que é um vetor, o que é um tensor, o que é uma forma diferencial, a gente precisa entrar um pouquinho na geometria diferencial. Então, quem tiver interesse de procurar isso em algum livro, existe o livro do Nakahari, ali na parte do capítulo 5. Ele vai discutir muito bem aí todos esses conceitos, então quem tiver interessado, quiser ter uma leitura um pouco mais avançada, pode buscar esse livro. Se não, basta você entender como esses objetos matemáticos se transformam, e por que eles se transformam dessa maneira. A gente vai tentar organizar aqui os objetos baseados nas transformações que eles apresentam. E aí vocês vão perceber que escalares se transformam de um jeito, vetores se transformam de outro jeito e tensores se transformam de outra maneira. Claro que isso é uma análise pobre, falta rigor matemático, mas é o suficiente para um físico que quer entender algumas características matemáticas do sistema. Então, é isso. Então, vamos começar aqui com a nossa análise da nossa mudança de sistema de coordenadas. Então, vamos supor que a gente tenha um vetor R. O nosso vetor R vai ser escrito no sistema de coordenadas X e Y, que vai ser esse sistema que eu estou circulando, onde a gente tem esses dois vetores unitários, o E1 e o E2, né? Seria o E1 aqui e o E2 aqui, tá? E os nossos dois vetores unitários. Eles indicariam as direções X e Y. Para a galera aí que é da engenharia e que estudou um pouco, seria o I e o J, né? Chapéu, tá? Esses nossos vetores estão indicando as direções X e Y. E o nosso vetor vai ser escrito da seguinte maneira. X na direção E1, tá? Mais Y na direção E2. Ou seja, X e Y são as componentes do nosso vetor. Escrevendo na forma matricial, a gente vai ter X e Y, tá? Aqui eu estou escrevendo na forma matricial. Não vou usar ainda a notação de Einstein. A gente vai usar ela nos momentos que forem necessários, beleza? Então, beleza. Então, isso aqui é o nosso vetor R. Perceba que esse nosso vetor R, então, é dependência direta das coordenadas X e Y, que é basicamente as coordenadas do nosso sistema que a gente escolheu para representar esse nosso vetor. Mas, beleza. Agora eu vou apagar aqui. Vamos supor agora que eu escreva o nosso vetor R em outro sistema de coordenadas. Seja esse sistema de coordenadas aqui, ó. Y' que é o seu Y', e o X' ou X'. E aí, esse sistema de coordenadas também é ortogonal. A gente pode até falar que é ortonormal se os vetores de base forem normalizar. Mas a gente não... Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos supor que a gente tem outro sistema de coordenadas ortogonal que seja simplesmente a rotação desse nosso sistema de coordenadas por um ângulo Φ. E aí, minha pergunta é o seguinte. Como é que ficariam as novas coordenadas X' desse nosso vetor que vai ser representado no sistema de coordenadas E1', mais Y' que vai ser representado no E2' que no nosso vetor de base é A2'. Então, quem seria o E2' e o que seria o E1'? O E1' seria esse vetor aqui. Rotacionar I, o Φ ali em relação ao eixo X. Então, esse aqui seria o nosso E1', nosso vetor unitário. E esse vetor aqui seria o nosso vetor E2'. O nosso outro vetor unitário. Então, a minha pergunta é como é que eu vou expressar esse nosso vetor R nessa nova base mantendo ele fixado aqui na sua direção em sentido E-módulo. O módulo dele não pode mudar. Então, a gente vai ter... A gente, basicamente, vai chegar a algumas regras de algumas relações básicas para as coordenadas X' e Y' em função das coordenadas XY. Ou seja, a gente quer construir essas novas coordenadas X' como uma função das coordenadas iniciais que a gente tinha, X e Y. E a gente quer construir as coordenadas Y' como funções das coordenadas que a gente tinha. Também. X I. Beleza? Claro que o ângulo θ vai influenciar, obviamente. A gente vai ter uma dependência de θ também. A gente vai ver depois como essa dependência aparece. Mas, no fim das contas, o que a gente quer é isso aqui. A gente quer reescrever o novo sistema de coordenadas em função das coordenadas antigas. E aí, com isso, a gente vai tentar expressar isso aqui da maneira que a gente está habituado, como transformações lineares. Perceba que a gente está tendo uma combinação linear de elementos, de algumas variáveis, sendo escritas como uma combinação linear de outras. Então, aqui, basicamente, a forma mais natural da gente tentar representar isso aqui é como se isso aqui fosse uma transformação linear. Beleza? Então, agora a gente vai ver um pouquinho aqui da geometria. Vamos lá, vamos aplicar um pouquinho de geometria básica aqui para a gente tentar escrever quem seria esse nosso x' e quem seria esse nosso x, o y'. Então, a gente pode fazer a análise aqui rapidamente. Eu vou fazer a do x', vou deixar a do y' para a galera que quer praticar. É basicamente a mesma coisa, só que você só vai usar alguns triângulos diferentes. Mas é literalmente a mesma ideia. não tem tanta diferença. Uma vez que você obteve esse caro aqui e obteve os outros, fica bem, bem, bem mais tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você analise é esse triângulo retângulo aqui. Porque eu vou tentar escrever o x' como uma combinação linear do x e do y, claro que vai ter uma dependência em fio. Então, eu vou quebrar o x' porque o x' basicamente é o seguinte. Esse aqui é o nosso vetor. Presta muita atenção. Esse é o nosso vetor. Eu vou representar ele como esse ponto aqui. É a linha que liga a origem até o ponto ali lá em cima. Esse ponto aqui, obviamente, tem coordenadas x e y no sistema de coordenadas x e y. Que é o nosso sistema de coordenadas que a gente está analisando. Beleza? Preste muita atenção. A coordenada x desse nosso vetor é essa aqui. Beleza? Ou seja, essa distância aqui é a coordenada x do nosso vetor no sistema de coordenadas antigo. Quando eu rotaciono ele, agora o nosso sistema de coordenadas é esse aqui. Vou até... Vou até botar aqui de um mais enfatizado. Deixa eu visualizar direitinho o que está rolando. o que está rolando. Está rolando aqui de 31 e 32. Vou fazer. Beleza. Presta muita atenção que agora é a parte importante. Perceba que a gente tem esse nosso sistema de coordenadas aqui, o novo, e esse novo sistema de coordenadas, como é que eu faço para descobrir qual é a componente x' nesse novo sistema de coordenadas. Eu pego esse nosso ponto e aí eu vou jogar ele de maneira paralela ao eixo y e eu vou projetar ele aqui no eixo x. E eu percebo que esse ponto aqui ele representa a nova coordenada x do nosso vetor r, que é determinado por esse ponto aqui verdinho do nosso r2. Esse nosso vetor r é esse ponto que ele está relacionando a origem com o ponto pzinho aqui nas coordenadas antiga x e y. Quando eu projeto ele no novo eixo, perceba que agora a coordenada x' vai ser essa distância aqui. Nossa coordenada x' nova é essa distância aqui que eu estou pintando de arco-íris. Então, olha só que interessante. Essa distância aqui é a nossa nova distância. É a nossa nova distância que vai representar o x' que é basicamente a nova coordenada no novo sistema de coordenadas. E eu vou quebrar ela, gente, em duas partes. Vocês vão entender exatamente por que eu vou quebrar ela em duas partes. Eu vou quebrar ela em duas partes porque a gente vai usar um pouquinho de trigonometria básica para determinar essas duas partes. Então, a gente vai tentar calcular esse pedaço aqui e esse pedaço aqui usando trigonometria básica. Beleza? A gente vai calcular esses dois e, obviamente, o x' vai ser escrito como a soma de duas partes. Então, fazendo a primeira parte, a gente vai ter o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo aqui agora que a gente vai analisar. Vou apassionar aqui. Beleza? E aqui eu vou desenhar esse cateto aqui de colorido também. Beleza. Presta muita atenção. Agora eu vou apagar aqui os efeitos visuais que eu coloquei aqui. Diversos efeitos visuais que a gente colocou. escuro, né? isso aqui ajuda, mas tem hora que atrapalha. Então, vamos lá. Vou só apagar essa daqui também. Vou só apagar esse aqui rapidinho. Tá bom. Deixa eu borrar de língua e ninguém vai perceber. Presta atenção nesse triângulo aqui. Esse ângulo é Φ. Esse ângulo é conhecido. E aí a gente está interessado nesse primeiro cateto aqui. obviamente é que a gente não precisa fazer muita coisa. Isso aqui é hipotenusa. É o nosso x. Isso aqui. Então, claramente isso aqui é x cosseno Φ. Então, a primeira parte do nosso vetor, x linha, é x cosseno Φ mais alguma coisa. Tá? Então, vou colocar aqui. x cosseno Φ mais alguma coisa. Porque ele vai estar somado com x cosseno Φ. Alguma coisa mais x cosseno Φ. E quem é essa alguma coisa? é esse outro pedaço aqui que está pintado de laranjadinho, né? Seria esse outro pedacinho aqui. Beleza, pessoal? Só que perceba que esse outro pedaço aqui que a gente está interessado ele é a mesma coisa desse outro pedaço aqui. Que eu vou fazer aqui em cima. Opa! Vou botar aqui. Aqui. Ele é a mesma coisa desse pedaço aqui em cima. Deixa eu só puxar aqui. Esse pedaço aqui é a mesma coisa desse aqui. Tá? Eles são idênticos. Só que você presta atenção e se convence aí disso. Beleza, pessoal? Esses dois pedaços eles são idênticos e paralelos, né, pessoal? Pela regra lá dos alternos internos, né? Você tem que ir esse ângulo igual a esse. Logo, essa reta paralela é essa aqui justamente por construção. A gente sabe pela construção da projeção você projeta usando uma reta paralela o vetor de base. Então, essa reta aqui é igual àquela. E perceba que essa reta essa reta aqui que eu pintei ela está dentro desse triângulo aqui que eu vou pintar agora ele de todo de colorido aqui. Vou fazer ele aqui agora de novo. aqui presta atenção aqui nesse triângulo aqui que eu vou pintar agora ó esse ângulo aqui é 90 graus tá? Só pra você fazer a análise trigonométrica aí certinha esse ângulo é de 90 graus você vai vir tá? E aí a gente sabe que opa a gente sabe que esse deixa eu só mexer aqui a parte a gente sabe que esse cateto aqui é y né? Deixa eu fazer aqui de outra cor vou botar de verde aqui né? Isso aqui é o próprio y né? Que é a altura aqui beleza? Ele é a hipotenusa do nosso triângulo então claramente isso aqui é y seno fi então ou seja esse pedaço aqui é y seno né? Então a gente coloca aqui e perceba que a gente tem a primeira par ou seja a gente conseguiu escrever o nosso vetor x' como uma combinação linear tá? de ou seja uma função linear tanto da variável x quanto da variável y beleza pessoal? Então esse esse aqui é a maneira de escrever o primeiro elemento do o primeiro a primeira componente transformada do nosso vetor tá? Como é que a gente faz para fazer a segunda? Para construir a segunda a gente vai ter que construir esse esse pedacinho aqui né? Para a gente construir esse pedacinho a gente vai usar esse outro triângulo aqui ó você pode usar claramente esse outro triângulo e para você usar esse outro triângulo basta você fazer uma análise trigonométrica agora com as componentes aqui ó do y cosseno tá? claramente a gente vai ter esse pedaço inteiro aqui que vai vir do a gente pode fazer justamente a análise aqui ó esse pedaço aqui inteiro é y cosseno e agora a gente tira um pedaço a gente tira esse pedaço aqui ó aqui ó para dar esse pedacinho de cima a gente tira x seno então de novo só para vocês entenderem esse pedaço aqui que eu vou pintar de azul tá? vou botar esse azul mais grosso aqui esse pedaço que eu vou pintar de azul ó esse pedaço aqui que eu tô pintando de azul tá? ele é obtido esse aqui é o nosso y' tá? que é bem fácil de ver né? ele é obtido através do todo do grandão aqui menos esse pedaço aqui ó só que esse pedacinho aqui é o x seno fi esse pedacinho aqui se você for voltar ó esse pedacinho aqui é o x seno fi e esse grandão aqui ó é o y cosseno fi tá? então se eu pegar o grandão e subtrair o pequenininho eu tenho esse aqui tá? que é bem simples também então a gente vai ter aqui ó menos x seno fi mais y cosseno fi tá pessoal? dá pra ver claramente ali eu ia passar de homework aqui de ver de casa mas não precisa não aqui é bem simples mesmo de ver com o desenho feito fica muito tranquilo tá pessoal? então em duas coordenadas ou seja em duas dimensões a gente tem que é quando você muda de um sistema de coordenadas para o outro as coordenadas elas sofrem essa transformação aqui tá? então o que que acontece é o seguinte se a gente falasse que as coordenadas desse nosso vetor fossem as coordenadas de um vetor unitário ou seja a gente escrevesse isso aqui simplesmente como e e e j a gente teria uma regra de transformação para as coordenadas dos vetores unitários na base nova em relação as coordenadas dos vetores unitários na base antiga seria algo mais ou menos assim né? você poderia botar um chapéu aqui em todos a gente teria uma transformação semelhante né? e basicamente o que a gente tem é o seguinte sempre que a gente tiver um objeto matemático tá? ou seja qualquer par de quantidades e agora eu vou vou descer aqui rapidinho pra gente entender qualquer par de quantidades AX e AY tá? a gente vamos supor que isso seja um par de quantidades um par de quantidades tá? duas quantidades quaisquer que estão relacionadas a X e Y ou seja funções de X e Y tá? qualquer parte de quantidade vão ser números constantes ou podem ser funções e vamos supor que a gente transforme esse par de quantidades através de uma transformação linear em outro par de quantidades A linha X e A linha Y através de uma transformação tá? e esse par de quantidades tá? fizer essa condição aqui ó A X A Y igual linha né? o novo sistema ou seja vou chamar isso de A linha tá? A prime A prime a gente tem esse sisteminha aqui esse par de quantidades ele é igual a uma transformação que a gente vai chamar isso aqui de dessa transformação da seguinte maneira a gente vai colocar cosseno de φ seno de φ menos seno de φ e cosseno de φ beleza pessoal? multiplicado pela pelo par antigo de quantidades ou seja o que a gente está tendo aqui é o seguinte A linha vai ser uma transformação linear em função de φ tá? beleza? essa transformação eu não vou chamar de T eu vou chamar de R que é uma matriz de rotação ou seja se eu tiver que a matriz de rotação que esse A linha ele se transforma dessa maneira aqui com A com A onde A é a matriz antiga a linha é a nova o vetor novo e cosseno de φ seno de φ é a nossa transformação de rotação ou seja se eu rotacionar o sistema de coordenadas e um par de quantidades se transformar dessa maneira a gente diz que esse par é um vetor tá? ou seja isso aqui é o que define a rotação de um vetor tá? então toda vez que você tiver um par de quantidades para a esquerda no seu plano cartesiano e aí você mude o sistema de coordenadas através de uma rotação se esse par de quantidades ele se transformar dessa maneira aqui onde você tem o novo par de quantidades é igual a matriz de rotação que é essa matriz aqui R e φ multiplicado pelo par antigo de quantidades a gente diz que esse esse objeto ele é um vetor tá? então esses objetos são componentes de um vetor eles se transformam como componentes de um vetor logo eles definem um vetor ah Felipe mas aí então toda parte de quantidades que se transformar dessa maneira a gente vai chamar de um vetor sim essa que é a definição menos rigorosa e mais informal que a gente pode ter de vetor beleza pessoal? no próximo vídeo a gente continua tá bom? qualquer dúvida ou qualquer pergunta ou sugestão pode mandar mensagem para a gente beleza? valeu pessoal e até a próxima tchau tchau